Falei pra você que era rapidinho, hein? Tamo de volta com o nosso Agro Record aqui pela Record TV Paulista. Muito obrigado sempre pelo carinho da audiência, preferência, principalmente pela confiança. A resposta, e assim, a gente compartilha com você algo que é essencial pra nós. A gente compartilha, em nome de toda a equipe, evidentemente, a gente compartilha uma resposta muito bacana que a gente tem das ruas. Agro Record, índice de rejeição zero. As pessoas gostam desse produto e a gente, óbvio, fica muito feliz com isso, tá? Voltamos pra falar do viveiro municipal de Marília. O que o pessoal fez lá? Eles aumentaram a oferta de mudas de 130 pra 204. E aí, essas mudas, elas são divididas, né, em cinco categorias. E é bom pra quem? Para os produtores rurais. Vamos ver. Morar em uma cidade arborizada é um sonho que em Marília está se tornando realidade graças ao trabalho desenvolvido no canteiro de mudas municipal. A enorme área verde fica na sede da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Caminhar pelos canteiros é quase que uma terapia e uma aula ao mesmo tempo. Afinal, atualmente são produzidas no local mais de 200 espécies de plantas. O processo começa com a secagem das sementes, que em seguida são plantadas nesses germinadores. O tempo de cultivo varia, claro, de acordo com a espécie plantada e também o período do ano. Por isso, esse é um trabalho que exige dedicação diária. Todo dia tem que estar atento, formigas, alguma planta que pode estar com excesso de umidade, outras faltando umidade, então até no final de semana a gente tem que estar cuidando das plantas, porque é vida, né, isso aqui não é cimento, isso aqui não é pedra, são plantas. Então precisa do carinho e do conhecimento de quem cuida. O Ivan Oé é quem coordena esse trabalho. Já faz 32 anos que ele cuida com carinho desse verdadeiro berçário de plantas. Ele nos explica que, além das espécies mais comuns encontradas nas calçadas pela cidade, no viveiro municipal são produzidas espécies nativas, exóticas e até medicinais. As nativas, elas são destinadas a reflorestamento de áreas rurais, margens de rios. As exóticas, elas são destinadas mais à arborização urbana, que inclui praças e calçadas. E as ornamentais, né, que fica ali em cima, que são mais para... a gente distribui mais para escolas. E as pessoas, elas estão tanto à venda como também para distribuição gratuita, né, Depende do local que vai plantar. É daqui que também saem a maioria das mudas utilizadas em projetos de reflorestamento, que estão ajudando a recuperar áreas degradadas e nascentes. É muito importante esse projeto de reflorestamento, né, com a chuva que a gente está tendo na nossa cidade. As nascentes, elas estão renascendo. Então, assim, a gente está recebendo pessoas que têm a ONG, eles vêm até a secretaria para estar fazendo o plantio, né, para que a gente consiga resgatar essas nascentes, em torno de 109 nascentes que nós temos em Marília. Então, a secretaria está aqui para estar ajudando nessa campanha, para que a gente possa estar cuidando da nossa cidade, principalmente das nossas nascentes. Qualquer pessoa pode ir até o viveiro de mudas, na zona norte da cidade, para conhecer sobre as espécies cultivadas e até pegar de graça alguns exemplares para o plantio em casa. O secretário explica que mesmo para plantios em áreas maiores, é possível adquirir as mudas com preços simbólicos, já que a secretaria municipal não tem fins lucrativos com esse projeto. Tem pessoas, né, que trabalham com plantas, eles vêm até a secretaria, o preço é simbólico, porque a gente produz essas mudas aqui na secretaria. Muita gente está nos procurando, principalmente as mudas nativas, para estar fazendo plantio em sítio, em chacras. Tem variedade de mudas, como você acabou de passar. Então, a gente está aqui de portas abertas para estar recebendo esse pessoal. Também é possível tirar dúvidas sobre as espécies com o Ivanoé, que além de especialista, é um apaixonado por este trabalho. É uma felicidade muito grande, né? Eu não quero nem aposentar, porque eu gosto de amar aqui, é como se fosse a minha casa. Adoro esse lugar aqui. É tanto que você vê que estão bem cuidadinhas, né? A gente trata as pessoas que vêm aqui também, a gente trata com muito carinho o munícipe. A atenção, meu amigo produtor rural, a cerealista Solimã tem as melhores soluções para o agricultor e a sua lavoura. Atender o agricultor de ponta a ponta, desde a semente até a comercialização dos insumos. Isso, preste atenção, isso é a Solimã. Vamos dar uma olhadinha nesse vídeo que fala a respeito dos insumos, da comercialização e, evidentemente, que a lavoura, né? Fica muito mais produtiva. Vamos ver. A Solimã armazena na sua unidade os insumos e vai distribuindo aos produtores conforme a necessidade, conforme o período de aplicação, o ideal para a lavoura do produtor. A gente tem a nossa frota própria que agiliza esse processo de distribuição. A Solimã, ela está com uma atenção focada na distribuição e agora tivemos uma evolução bem grande e pretendemos atingir maior volume, maior quantidade, maior perfeição. Hoje a gente conta com parceiros de renome no mercado. Temos a Singenta, a KWS, a Nideira, a ICL, DN Agro e Vital Forces. O barter com a Solimã possibilita o produtor a trocar o seu grão, a sua produtividade, pelos insumos. Isso possibilita ele travar os seus custos, entregando o grão aqui na Solimã, que é a moeda do produtor. É tudo isso e muito mais. É potência. A Solimã é aquela empresa que está junto do agricultor para maior produtividade na lavoura. Você precisou de insumos? Fale com a Cerealista Solimã. Para mais informações simples, hein? Basta acessar o site www.solimã.com.br Vou repetir. www.solimã.com.br ou pelo telefone. Anote aí, hein? 14 e código de área 3332-5800. Solimã, de grão em grão, colhemos confiança. Tudo bem. Agro Record faz mais uma parada e já já depois do intervalo assim, você tinha intenção de fazer alguma coisa? Você estava pensando em sair de casa? Ou em sair de frente da TV? Você quer sair? Sai rapidinho no intervalo, hein? Já já depois do break tem uma sobremesa. Mas assim, ó, dá água na boca só de lembrar. Porque eu e André Cremonês, né, assinamos essa reportagem, experimentamos como manda, né, o figurino. E aí é o tal do pavê de amendoim. Mas assim, pensa em delícia. Aliás, para não perder o costume. Uma delícia! Aguenta aí, a gente volta já em um instante. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto